Não Encontro Amor Lá Em Casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não Existe Amor Lá Em Casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Eu vou viver a minha vida É sei Santo Já estou orçado e aí Eu vou viver a minha vida Esquecer o queênio eu nunca largo Eu fui viver ao Minha Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que me adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Eita, chegando mais um sucesso Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga-me sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Or isto Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e o ar Sol do amanhecer Eu e você Noite e o ar Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão sutil Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Boarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Prazes de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Música Como um beijador Escreverei no ar Prazes de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Alô, Alô, Brasil Alô, Brasil Pode ir praza ao vivo Música Música Fala o que passou Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Música Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não me quer ver Tem muito de nós Dentro de nós Dentro de você Música Segue a vida Como outro Pensando em mim Música Sigo com outra Na vida Pensando em ti Música Saiba que eu te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Música Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Música Fala o que esqueceu Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Música Fala o que esqueceu Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Música Fala o que esqueceu Que não me quer ver Tem muito de nós Tem muito de nós Dentro de você Música Segue a vida Como outro Pensando em mim Música Sigo com outra Na vida Pensando em ti Música Saiba que eu te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Música 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 Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem O trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Eu não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Música Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o seu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Música Olha eu só vou contar pra vocês Porque vocês são meus amigos E tá chegando mais um sucesso Música O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você Meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Música O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você meu bem A gente ama uma vez na vida A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu te amo como nunca ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Música Eita! Chama no fóle gaiteiro Chegando mais uma prisioneira Lindo demais Beija-me Deixa teu corpo coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Lindo demais A pisadeira Chegando por aí, coisa vinho Beija-me Deixa o teu rosto coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida Com um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Lindo demais Lindo demais Ha, ha, ha Beija-me, 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 beija-me Fui num forró Tava bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim O véio pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miudinho E de repente se ouvia o prestixado Num agarrado e um velho Dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Fui num forró Tava bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim O véio pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miudinho E de repente se ouvia o prestixado Num agarrado e um velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem, tu quer o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Vem pro véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem, tu quer o véio porque sabe o que é que tem Dança comigo, Brasil! Esta é a pisaneira, ó, vir, passa, alguém! Você é o meu motivo pra sorrir Você é o meu motivo pra sorrir Você é a inspiração do meu cantar Sem você eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Sem você eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo tô na brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo tô na brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Legenda Adriana Zanotto